Olá, pastores, líderes, participando conosco deste encontro do DNA1, que alegria recebê-los. Eu quero dizer em meu nome, em nome de toda a igreja, que é uma grande honra e nós estamos orando para que Deus possa abençoar você de maneira muito especial. Você já ouviu um pouco, espero que tenha sido bem recebido, já ouviu um pouco a respeito da nossa igreja, um pouco daquilo que a gente tem vivido, já ouviu o grande desafio de mudanças, de quebra de paradigmas e eu quero compartilhar neste momento, tenho esse prazer como pastor há tantos anos aqui na igreja, de compartilhar com você aquilo que eu creio é o segredo da liderança espiritual, a arma mais poderosa, o coração de uma transição eficaz, de um ministério frutífero, eu quero falar com você hoje a respeito de visão espiritual, porque eu tenho dito aonde eu vou que eu creio que ninguém pode servir a Deus sem visão espiritual. O maior segredo para servir a Deus é visão espiritual e se nós queremos servir ao Senhor de maneira eficaz e fazer isso agradando a Deus, nós precisamos ter em nossas vidas duas chaves, você sabe disso muito bem, a primeira é uma fé viva e operante, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas a segunda, a segunda chave é visão, visão espiritual, como você define uma visão? Sabe, eu falo de visão porque muitas pessoas chamam o modelo celular de visão celular e não estão totalmente errados, porque muitas vezes uma transição, uma mudança de paradigma só vai acontecer quando eu tiver uma visão, ou seja, quando eu enxergar com os olhos de Deus e talvez falta muitos de nós e é o que nós experimentamos, uma visão de Deus a respeito daquilo que ele quer fazer e de como Deus quer fazer. Nós cremos e acreditamos que visão se origina de um encontro com Deus e isso muda a nossa vida, é passar de uma percepção superficial para uma percepção mais clara, passar a entender o Senhor. Eu creio que sem visão espiritual nós somos como cegos guiando cegos e eu quero citar alguns exemplos para você, por exemplo, Abraão, Abraão é chamado pai da fé, é considerado um dos pilares de toda a história na qual nós cremos e como Abraão foi chamado, diz a palavra de Deus que ele ainda morava na região da Mesopotâmia, quando Deus apareceu para ele e disse para ele, deixe a sua família, saia da sua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Abraão ainda nem sabia para onde Deus iria encaminhá-lo, mas ele saiu, ele deixou a sua família porque ele viu algo, ele viu uma palavra, ele entendeu que Deus o estava chamando para ser uma bênção, para abençoar muitas famílias da terra e aquilo o moveu, não foi só Abraão, mas também o seu neto Jacó, mais tarde chamado de Israel, talvez um dos encontros mais transformadores, diz Gênesis 32, 30, que a transformação de Jacó aconteceu através de uma visão espiritual, ele mesmo testemunhou dizendo eu vi Deus face a face e a minha vida foi mudada, eu deveria morrer diante dessa visão, mas não morri não, algo mudou dentro de mim, algo transformou e aquele homem teve até o seu nome mudado, alterado, tal a transformação na sua vida e Moisés então, Moisés é considerado um dos maiores líderes que a humanidade já viu, depois de todo aquele início esplendoroso lá no Egito, ele passa por uma dura experiência e está no deserto cuidando de ovelhas, uma vida pacata, uma vida num cantinho, como muitas vezes muitos de nós nos sentimos, inferiorizado, já meio gago, tímido, ele está andando ali por aquele deserto quando ele vê uma sarça pegando fogo, ela queimava, ardia, mas não se consumia e quando ele se aproxima para ver aquela sarça, ele não só vê, mas ele ouve uma voz dizendo, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o chão que você pisa é terra santa, ali Deus deu uma visão para um homem e Deus o chamou para ser o libertador, um estadista, um homem que estabelece de um povo escravo uma poderosa nação, sabe, muitas pessoas têm vivido assim, uma experiência com Deus que o leva a uma grande obra, mas a visão é tão importante que a gente pode também citar um caso não tão positivo, pelo menos não para todos, é a história dos doze espias que o próprio Moisés envia à terra prometida para poderem tomar conhecimento e trazer um relatório, você lembra, você lembra o que aconteceu? Doze homens entraram naquela terra e já que vista, vista, sua capacidade de visão é uma habilidade de ver com os olhos naturais, visão é uma habilidade de enxergar com o coração, e dos doze espias, dois enxergaram com o coração e disseram o quê? Essa terra é maravilhosa, Deus vai nos dar, que terra linda o Senhor está nos dando, mas doze deles enxergaram com o olhar natural, com o olhar negativo, só viram problema, focaram no problema, visão nunca foca no problema, visão vê a promessa, visão vê a promessa, é a visão, e não a vista natural que determina o nosso destino, e porque dez homens enxergaram com o olhar natural, medroso, sem visão espiritual, não entenderam o que Deus iria fazer, não entenderam e não compreenderam o potencial daquela promessa, e por causa da influência deles, todo Israel foi privado durante 40 anos de tomar posse de uma terra abundante, de uma promessa maravilhosa, sabe irmãos, um dos maiores temores que eu tenho como líder, é que por causa da minha cegueira, ou tentando olhar a vida e o ministério apenas do ponto de vista natural, olhando apenas daquilo que eu tenho, eu possa bloquear bênçãos, alcance, conquistas, fluir de Deus na vida da minha igreja, na vida da minha família, como é importante visão espiritual, sem visão espiritual ninguém pode servir a Deus, e o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele se converteu numa experiência inusitada, chegando a Damasco ele vê, ele tem uma visão de Deus tão fulgurante que os seus olhos se escurecem, uma luz tão forte, uma voz dizia, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Naquela visão, esse homem perseguidor é transformado num crente, de um homem bruto é transformado naquele que compõe 1 Coríntios 13, o mais lindo texto sobre o amor, e de um perseguidor da igreja surge um apóstolo, pelo poder de uma visão, o que uma visão pode fazer na vida de uma pessoa, e no final da sua vida, em Atos 26, Paulo diz, eu não fui infiel, eu não fui infiel, a visão celestial que eu tive, porque quando eu me converti, Paulo diz, Deus me chamou para ser um apóstolo aos gentios, e ele deu a sua vida por uma visão, tal o poder de uma experiência assim com Deus. Eu quero perguntar para você, qual é a sua visão espiritual? Qual é o sonho? Qual é a visão celestial da sua vida e do seu ministério? Todo líder, sabe? Todo líder precisa ter em seu caráter uma visão do Senhor que marca o seu coração. Sabe, se nós queremos servir ao Senhor, o que eu tenho aprendido em mais de 34 anos como pastor, se nós queremos servir ao Senhor, nós precisamos de visão espiritual. Nós precisamos ter uma revelação de Deus, daquilo que Ele sonhou e estabeleceu para a minha vida. Sabe, é absolutamente essencial termos uma visão espiritual para servir o Senhor e frutificarmos. Nós não podemos, simplesmente não podemos, gerar e multiplicar frutos para Deus, eu creio, sem visão espiritual. Nós precisamos ser capturados por uma visão. É por isso que estes homens que eu acabei de mencionar, heróis da fé, caíram prostrados diante do Senhor. Perderam suas forças. Eles perderam suas forças. Ficaram prostrados naquele encontro. Para quê? Para deixar um paradigma. Para trocar um combustível. Para ser movido por novas forças, que sempre vão brotar de uma visão dada por Deus, guardada e nutrida no nosso coração. Sabe, isso é que é espetacular nesse relacionamento com Deus, com aqueles que Ele tem chamado. Quando Ele chama, Ele capacita. Quando Ele dá o sonho, Ele pode, através da nossa fé e do nosso compromisso com essa visão, transformar os seus projetos em realidade. Como é importante. Ninguém pode servir a Deus sem visão espiritual. Visão é um retrato. É um retrato. Em outras palavras, visão é uma imagem de onde o líder sonha chegar. Visão é o coração e o cerne de toda liderança. Visão é o que nos ajuda a conhecer o caminho que nós temos para transitar. Visão e paixão estão intimamente ligados na vida de um líder. Foi Deus que deu a visão e eu me apaixonei por ela. Sabe, é uma bênção ter visão física. Eu dou graças a Deus pelos meus olhos. Como é bom ver as cores. Como é bom poder participar com você aqui hoje. Como é bom poder enxergar coisas tão belas que Deus criou. Mas ter visão espiritual é um privilégio. É um privilégio. Sabe, muitas circunstâncias adversas. Experiências que vêm, às vezes, do berço. O ambiente em que nós fomos criados. O tipo de pai que nós tivemos. Talvez a experiência da nossa juventude. Ou os primeiros anos do nosso ministério. Muitas vezes fazem com que os nossos sonhos murchem. Muitas vezes embaçam a nossa visão. Deus quer recuperar. A nossa capacidade de sonhar. Deus nos criou com capacidade de sonhar. Muitas vezes alguém deseja ter uma visão e fazer algo grande para Deus. Eu conheço muitos pastores que dizem. Eu quero fazer algo grande para Deus. Mas sabe. Muitas vezes. Como aconteceu com Bartimeu. Lembra de Bartimeu? Está lá em Marcos capítulo 10 verso 46. Diz que Bartimeu começou a gritar. Jesus. Jesus. Eu quero. Eu quero. Eu quero ver. Eu quero enxergar. E lembra o que aconteceu? As pessoas que o rodeavam diziam. Psss. Cale-se. Não incomode. O que eles estavam dizendo? Isso não é para você. Isso não é para você. Querido líder. Querido pastor. Ninguém pode servir a Deus sem visão espiritual. E eu não tenho dúvida nenhuma que a visão é tão poderosa. É tão chave para abrir para nós novas dimensões ministeriais. Que eu não tenho dúvida que Deus levanta. Todos os dias. De manhã, de tarde, de noite. Uma voz. Pode vir do inferno. Pode vir de pessoas. Ou vem, às vezes, de nós mesmos. De uma timidez. De um fracasso. De um medo. De uma baixa estima. Dizendo. Isso não é para você. Isso não é para você. Mas dentro do seu coração. Eu sei. Tem um sonho dizendo. Eu quero servir a Deus. Se você quer servir a Deus. Você tem direito a ter uma visão de Deus. Tem direito a que os seus olhos sejam abertos. Para você viver. Tudo aquilo que Deus sonha. Planejou. Ele tem para você. Um futuro que Deus tem para você. Eu quero dizer isso com muita clareza. Visão. Visão. É a arma mais poderosa de um líder. Em outras palavras. Sem visão. O líder está desarmado. Enfraquecido. E será facilmente encostado. Numa posição de manutenção. Ao invés de avanço e de conquista. É a visão que nos capacita. Arrumar em direção ao nosso futuro. É a visão que nos ajuda a conhecer o caminho que Deus tem para nós. É a visão que diz para a gente. Visão é a linguagem de Deus. É a maneira de Deus falar conosco e dizer. Vai em frente. Vai em frente. E nós só podemos alcançar a visão que Deus nos deu através da fé. Por isso é que eu gosto de definir liderança. Visão é a arma mais poderosa de um líder. E o que é um líder? O que é um líder? Eu entendo que se você está participando conosco desse seminário. De alguma maneira você é um líder. Ou você é um pastor. Ou você é um auxiliar do pastor. Ou da equipe de presbíteros. Ou líderes da sua igreja. E se você é um líder. Ninguém pode liderar sem visão. Sem visão você é um líder sem arma. Sem rumo. Sem direção. E por isso sem carisma. Sem influência. As pessoas vão segui-lo por quê? As pessoas querem seguir alguém que sabe para onde está indo. Que tem um caminho. E que tenham confiança. De que esse caminho não é uma invenção nossa. Não é um modismo passageiro. Mas algo que Deus trouxe. Algo que Deus chamou. Algo que Deus nos oferece. Eu pergunto de novo. Qual é a sua visão? Você é um líder? Porque líder. Não existe líder ou liderança sem visão. A definição mais clássica de líder é essa. Líder é uma pessoa que influencia pessoas para atingir um propósito. Como nós influenciamos pessoas? Nós influenciamos pessoas a partir da nossa visão. Quando apaixonadamente compartilhamos com as pessoas um sonho, um propósito, um alvo, uma meta, uma direção. Nós influenciamos as pessoas dizendo Yes, isso é de Deus. Sim, eu vou me comprometer. Então, visão é um elemento essencial até mesmo da definição de liderança. Não existe liderança sem propósito. Nós não vamos influenciar as pessoas, como diz o John Maxwell, para dar uma volta. Para dar um passeio. Porque se ninguém está te seguindo, você está apenas passeando. E se você não tem ninguém te seguindo, é porque talvez você não tenha uma visão de tal maneira desafiadora, divina, inspirada pelo Senhor, que influencia as pessoas a te seguir. Líder é uma pessoa que influencia pessoas para atingir um propósito. Eu gosto de mostrar essa definição de maneira gráfica. Dá uma olhada como eu mostro essa definição. Líder é uma pessoa, uma pessoa azul, que influencia as pessoas para atingir um propósito. Ou seja, sem visão, não há liderança. Sem visão, você é uma pessoa que pode estar influenciando pessoas para nada. Para não fazerem nada sem uma meta. Líder é uma pessoa que influencia pessoas. Permanece comigo e raciocine aqui. E agora esse diagrama? E esse diagrama agora? Uma pessoa que influencia pessoas. O que está faltando? O que aconteceu com o nosso diagrama? Foi removido a visão. Foi removido o sonho. Foi removido o propósito. Porque as pessoas te seguiriam. Para que influência? Sabe o que eu chamo isso aqui? Apenas um festeiro. É aquela pessoa que diz, Ei, pessoal, vamos fazer uma festa. Ei, pessoal, vamos para um churrasco. Ei, pessoal, vamos nos divertir. Ah, é uma pessoa influente. É uma pessoa carismática. Mas sua influência não é produtiva. Sua influência não transforma vidas. Sua influência não transforma o mundo. Eu me preocupo demais com o modelo de igreja baseado em programas. Por quê? Porque alguém o tempo inteiro convidando e motivando. Vai ser uma benção essa cantata. Vai ser uma benção esse show. Vai ser uma benção aquela programação. Esta campanha. Mas para quê? Qual o propósito? Qual o propósito? O que nós vamos fazer está ligado a uma missão maior? Quando o líder não tem um propósito, uma visão. Sua liderança é prejudicada. E muitas vezes nós não crescemos. Muitas vezes não alcançamos. Muitas vezes não multiplicamos. Muitas vezes não vemos realizado nossos sonhos e ministérios. Porque nós não temos uma visão dada por Deus. E agora? E essa agora? Muitas igrejas são assim. O que aconteceu com a nossa definição gráfica clássica de liderança? Líder é uma pessoa que influencia pessoas para alcançar um propósito. Mas sabe o que aconteceu aqui? O líder sumiu. O líder sumiu. O que isso aqui significa? Para você, pensa um pouquinho. O que isso significa? Sabe o que se parece isso para mim? Muitas vezes nossas igrejas. Em muitas de nossas igrejas, o pastor, o líder, é tão pequenininho que ele é quase invisível. O sistema de organização, as comissões, os líderes, há muitas pessoas, cada um querendo atingir o seu próprio propósito. Sabe como eu chamo isso? Caos. O caos de alguém que diz, o alvo é esse e o outro diz, não, não é esse. E começa aquele conflito dentro de uma igreja que não sai do lugar. Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro e se anulam. Existe um ambiente de competição. Existe um ambiente do meu ministério. E a igreja não floresce. Por quê? Porque falta o foco. Falta o propósito. Falta o líder. Perigo. Cuidado. Cuidado. Esse tipo de organização nunca irá para frente. Nunca. Porque Deus escolheu trabalhar com líderes. Sabe, querido pastor, eu espero mesmo, líder que está conosco, que você seja tocado pelo Senhor. Que Deus desperte você e compartilhe com você uma visão tão poderosa que faça não só sua igreja crescer, mas a liderança do pastor crescer. Por isso eu digo, é impossível servir a Deus sem visão espiritual. Porque sem visão espiritual as pessoas vão, cada um, se desviar pelo seu próprio caminho. E agora? E essa figura aí? Olha que incrível, hein? No nosso diagrama, o que nós tiramos? Nós tiramos as pessoas. O que são as pessoas? Existe líder sem equipe? Não existe. Muitas pessoas querem, cheio de boa vontade, mostrar seu esforço e trabalhar e fazer tudo sozinho. Ótimo, eu bato palma. É um grande obreiro, mas não é um líder. Não é um líder, porque líder é uma pessoa que usa pessoas, que forma um time. Todo líder tem uma equipe, tem um time. Ele compartilha uma visão, inflama as pessoas, convence as pessoas, atrai as pessoas para o seu projeto e todas o ajudam, cooperam, se unem. É isso que um pastor faz com uma igreja. Ele transforma a sua igreja num time e diz, nós vamos mudar o mundo, não eu, nós. Sabe como é doente uma igreja que senta no banco e fica vendo o pastor fazer tudo? Como é frustrante ser parte de uma igreja em que não é compartilhado conosco o direito, o privilégio de servir, de trabalhar. Eu vejo muitos pastores, sabe, que no afã de servir, eles mesmos cumprem o propósito. E sabe o que isso gera? Cansaço. Pastores exaustos, esgotados. Famílias pastorais que reclamam a ausência do pai em casa, do marido em casa. Uma sensação de estar sendo explorado. Sabe, eu acho muito legal gente assim, mas eu não chamo de líder. Para mim, é um obreiro, é um bom trabalhador, mas líder nunca escolhe esse caminho. O líder nunca escolhe ele mesmo alcançar o propósito. Todo líder, em primeiro lugar, vai descobrir sua visão, qual é o propósito, mas nunca fará isso sozinho. Ele compartilhará e formará um time, uma equipe que o ajudará a concretizar, a realizar a sua visão. É por isso que no meu diagrama completo de liderança, é isso aqui. Líder é uma pessoa que influencia pessoas para que elas atinjam uma visão, um propósito. Irmãos, é impossível liderar sem o propósito. Qualquer um desses elementos não pode ser tirado. Você jamais será um líder de sucesso se você não entender que você é um líder. Chamado e capacitado por Deus e a arma mais poderosa que ele te deu é uma visão. Só que para realizar a visão você nunca fará direto, mas você influenciará uma equipe, sua igreja, um grupo de interessados, sua mocidade, seus jovens, sua empresa, em qualquer área. Você influenciará pessoas para que elas atinjam, elas conquistem, elas conquistem. Esse é o papel do líder. Esse é o papel do líder. O papel de um líder, não é? O papel de um líder não é fazer tudo sozinho. Mas o papel de um líder é lançar a visão. Deixar bem claro para as pessoas qual é a missão e perseguir essa missão. Veja o que Jesus fez de maneira tão linda. Veja o que Jesus fez de maneira tão poderosa. Jesus se reuniu com seus discípulos e mostrou para eles um sonho. Ele disse, abram os olhos e vejam. Os campos estão brancos para a colheita. Jesus via uma multidão. Ele fez as pessoas se assentarem no chão, numa relva verde e partir o pão. E eles em grupos comiam e até sobrava. Jesus estava mostrando em tudo isso uma visão para os seus discípulos. Mas ao final, um pouco antes de partir, ele disse, então agora vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer. Sabe, Jesus foi o maior líder que andou por aqui. E ele compartilhava esta visão de uma forma tão maravilhosa que o coração dos seus discípulos ardia. Aqueles dois no caminho de Emmaus disseram, por acaso nosso coração não pegava fogo quando ele nos compartilhava a respeito das coisas que aconteceram. Assim é alguém que tem uma visão. É impossível ficar perto de alguém que tem uma visão e o coração não começar a arder. Mas também, o papel do líder é deixar uma missão bem clara. Sabe, eu vou saber, eu vou poder medir bem se você é um líder eficaz. Se você tem vivido essa realidade de uma liderança efetiva. Se eu for na sua igreja e perguntar para as pessoas, qual é a visão desta igreja? Qual é a visão? Qual foi a visão que o líder desta igreja lançou? Não as 10, 11, 15 visões que um monte de gente tem lançado e gerado confusão e caos na igreja. Não, qual é a visão da igreja? Qual é a missão que todos estão perseguindo? Quais são os valores essenciais? O amor é um valor? A compaixão é um valor? A fé é um valor? A comunhão, a adoração é um valor? O sacrifício é um valor na sua igreja? Sabe, esse é o papel de um líder. Não só isso, mas tendo compreendido a visão e a missão, desenvolver estratégias. E sabe, o DNA, o modelo celular, é uma estratégia dada por Deus para realizarmos a visão que ele nos deu e completarmos a missão. E é papel do pastor implantar a sua visão e implementar mudanças necessárias, estabelecendo alvos e metas, desenvolvendo novos líderes, construindo equipes e todo dia manter o foco e resolver os problemas de percurso. Fazem 20 anos, 20 anos, que nós fizemos, praticamente 20 anos, a transição, 2001, as primeiras células. E desde então, nós lançamos uma visão. Deixamos bem claro para toda a igreja qual é a missão que Deus nos deu. Temos implantado estratégias, mas talvez o papel mais importante que cabe muito a mim é manter o foco, porque é uma visão que Deus deu. Por isso, Paulo declarou, não serei, nunca fui, não é? E não vou ser infiel à visão celestial. Eu vou manter o foco, a direção. Eu não vou negociar aquilo que Deus me mostrou e aquilo para o qual Deus me chamou. A Bíblia acha essa questão de visão tão séria, que a palavra de Deus declara, sem visão o povo perece. Sem visão o povo perece. Provérbios 29, 18. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Sabe? Está provado, irmãos. Está provado que as pessoas precisam de uma visão. Está provado que todo mundo precisa de uma razão bem clara, pela qual lutar. Uma causa para dar o seu melhor. Sem isso, a Bíblia diz que as pessoas perecem. As pessoas perecem. Não é que elas morrem fisicamente, mas sem visão, as pessoas e as organizações vão ficar estagnadas. Elas vão se sentir desorientadas, sem um norte. As vidas vão definhar e secar por falta de paixão, por falta de um norte, por falta de uma direção. Todo líder, todo líder, escute o que eu vou te dizer. Todo líder, no meu entender, tem a obrigação, a obrigação de receber uma visão e mantê-la bem clara diante do seu povo. Porque é verdade, sem visão o povo perece. Mas, por outro lado, quando uma visão de Deus toma conta de uma liderança, quando uma visão de Deus é bem compartilhada dentro de uma igreja e vai direto ao coração das pessoas, elas simplesmente decolam. Decolam. Que coisa linda. Uma visão de Deus. Eu pergunto novamente. Qual é a visão de Deus para a sua vida? Qual é a visão de Deus que faz você acordar todo dia de manhã, cheio de motivação e alegria, dizendo, mais um dia que Deus me deu para realizar o sonho que arde no meu coração e que Ele compartilhou comigo. Você tem uma visão espiritual? Sabe, querido, eu insisto tanto com esse ponto, que eu chego a dizer e compartilhei com os irmãos que coordenam o DNA, que nós talvez deveríamos parar aqui, e dizer, não vale a pena avançar. Não vale a pena avançar na direção de uma transição, ou de considerar a questão de uma igreja em célula, se a gente está atrás apenas de uma fórmula mágica. Se o que nos motiva é só crescimento. Ou se a gente está aqui apenas porque ouviu falar. Sabe, queridos, Deus, eu espero, mas eu espero do fundo do meu coração, que nesse encontro do DNA 1, nesse momento agora, que o Espírito Santo esteja tocando nos seus olhos. Eu espero que Ele esteja tocando no seu coração. Eu sinto tanto a presença de Deus aqui, se eu não sentisse, não importa, porque eu sei que Ele está, porque Ele prometeu que estaria. Mas o meu sonho é que como Abraão, Jacó, como Moisés, como os dois espias, Josué e Caleb, como o apóstolo Paulo, de alguma maneira algo brilhe nos seus olhos. E que Deus possa mexer no seu interior e levantar esse grande líder que está aí. Eu oro para que as vozes, sabe, de inferioridade, de acusação, de culpa, talvez. Sabe, talvez o fracasso, o medo, talvez a timidez, sei lá, talvez as pressões denominacionais, talvez uma pessoa que você respeita disse uma vez, a célula não presta, célula não é de Deus, e isso ficou em você e você fica temorizado. Eu oro para que Deus toque nos seus olhos, para que um colírio, ou talvez uma revelação impacte a sua vida. Porque eu vou dizer para você, há algo maravilhoso, há um propósito lindo e uma visão poderosa. O modelo celular é poderoso demais, é revolucionário. Como eu dou graças a Deus. Mais tarde eu vou compartilhar com você detalhes da visão celular. Mas eu estou dizendo para você, eu não posso passar para você direto um pacotão chamado célula, faz assim, assim, assado. Eu não posso passar para você um modelo se você não receber no seu espírito o princípio. O que significa, o que move. E se você me permite, me dá licença. Eu queria, assim, como um amigo, como um testemunho, compartilhar. Agora sim. Qual foi a visão? Qual foi o momento? Qual foi a chave que Deus usou para transformar a minha vida? Sabe, uma pessoa com todos os senãos que você pode imaginar, que me considero até hoje tão incapaz, tão despreparado. Mas a visão é tão poderosa, que Deus me usou para mudar a história de uma igreja, o curso normal de uma igreja. foi uma visão que Deus me deu. E eu quero compartilhar com você um pouquinho desta visão. Sabe, a visão da central, a visão que Deus deu para a central, aconteceu no final dos anos de 1990. Nós vivíamos naquela época, e eu digo vivíamos porque eu já fazia parte da liderança da igreja, eu fui consagrado como um pastor auxiliar em 1988, em 1990 eu fazia parte do grupo pastoral, e nós vivíamos um momento de um longo período de estagnação, eu confesso esfriamento espiritual em muitos membros da igreja, resultado talvez de crises e crises e crises, no meio do povo, no meio da liderança. Mas sabe, tudo naquela época começou a virar a partir de uma visão. Qual foi essa visão? Sabe, qual foi a visão que mudou a igreja? Literalmente, literalmente. A visão que nós recebemos aqui na central foi a visão de uma campina. Eu não vou entrar nos detalhes, mas eu fazia parte, eu estava participando de uma conferência de pastores, com o coração quebrado, seco, buscando desesperadamente alguma força, algum ânimo. Eu pensava que talvez alguém pudesse orar por mim. Foi uma conferência maravilhosa, linda, mas no final daquela conferência, uma senhora orou por mim. Ela intercedeu por mim, lá no cantinho do prédio, ela falou, eu estou vendo que você está triste, eu estou vendo que você está desanimada, a conferência já está acabando, eu estava em pânico de voltar para casa, de mãos vazias, a mesma pessoa ter ido para uma conferência e voltado, o mesmo Paulo, a mesma pessoa, sabe, desanimada, sem esperança, principalmente seca. Quando ela orou por mim, eu tive uma experiência espiritual muito forte, uma visão de Deus. Se Moisés pode ter uma visão que você considera bíblica, Jacó, um encontro face a face com Deus, se você crê que Paulo viu uma luz, por que que um pastor brasileiro, um mineirinho lá de Belo Horizonte, não pode ter uma experiência com Deus? Uma senhora orou por mim e de repente meus olhos se abriram. Eu não sei te explicar, não me pergunte. Eu não sei dizer se foi espiritual, se foi... Eu não sei, eu sei que eu apaguei e eu vi uma campina ampla e verde, enorme. Toda a minha visão, numa amplitude até o infinito, uma campina enorme, uma pequena elevação muito suave, montanhosa, no horizonte. De repente, irmãos, eu estava vendo aquela imensidão e lá no fim, eu comecei a perceber algo se movendo e começou, de repente, uma multidão incontável surgiu no horizonte, caminhando e se aproximando na minha direção, se aproximando de mim. Mas tem um detalhe, nunca chegavam. Vinha aquela multidão como se fosse uma água entornando, chegando mais perto, eu percebia as pessoas, eu era capaz de perceber a roupa que eles estavam usando, a feição do seu rosto, sabe, o olhar deles era como um zumbi, os olhos vidrados, paralisados, mas eles caminhando assim de forma meio robótica e caminhando uma multidão incontável vindo em minha direção. Sabe, aquilo me assustou, me assustou, mas despertou uma curiosidade, eu pensava, por que eles caminham, caminham e nunca chegam? Sabe, de verdade, eu me aproximei e eu percebi que havia uma grande fenda, um buraco, alguma coisa aqui da hora, assim, de uns 30 metros, havia uma boa distância, lá do outro lado, uma borda e as pessoas vinham e caíam nessa fenda, nesse buraco e eu com medo me aproximei para olhar lá embaixo e não tinha fim, era escuro e eu percebi coisas horríveis. Posso dizer para você, para resumir a história, eu vi o inferno, eu tive uma visão do inferno e eu vi uma multidão incontável que caía no inferno, não caía como se eu pulasse daqui, assim, rápido, caía como que em câmara lenta, os seus olhos quase que imploravam, me ajuda, mas eles não tinham força, estavam como que se fossem vidrados, enganados, paralisados, hipnotizados, cegos e eles caíam naquele buraco, um buraco negro, uma visão do inferno, terrível e assustadora, mas sabe, querido, mais assustador do que a visão foi a voz que eu ouvi e eu lembro tão claro que eu me arrepio e todos os dias quando alguma coisa vai ficando ruim dentro de mim, eu paro e lembro porque é muito vivo, é uma visão de Deus que não passa, ela não tem prazo de validade, tem movido a minha vida desde aquele dia, porque naquele dia eu não só vi uma multidão incontável indo para o inferno, mas principalmente eu vi uma voz e essa voz dizia assim, o perdido está realmente perdido, o perdido está realmente perdido, não é estranho? Porque eu já era pastor, eu falei com você, é claro que eu sei disso, eu leio a Bíblia, eu sei que existe um inferno e eu sei que quem vai para o inferno está perdido e eu fiquei, sabe, remoendo e pensando por que Deus tinha que me falar isso e hoje eu pergunto por que que Deus talvez está querendo que você ouça essa mesma palavra que ele compartilhou comigo pela sua misericórdia, porque talvez a gente sabe, mas a gente não sabe, talvez a gente sabe com a cabeça, mas a gente não sabe com o coração, sabe o que eu entendi claramente é que apesar desta tragédia anunciada de nós crentes, cristãos e principalmente pastores e líderes sabermos o plano da salvação e o destino e o juízo eterno para aqueles que não conhecem o Senhor e permanecem nos seus pecados parece que a gente não sente ou não se importa eu fiquei chocado com aquela palavra aquilo me magoou profundamente eu dizia é claro que eu sei disso Deus mas algo começou a mexer dentro de mim eu só conseguia lembrar daquela visão eu voltei para Belo Horizonte depois daquela conferência atordoado no aeroporto eu via pessoas e eu parei eu não sei quantas pessoas eu parava eu falava você conhece o amor de Jesus? você conhece o amor de Jesus? porque eu só queria falar para as pessoas você está perdido perdido você está perdido eu confesso que eu devo ter sido até um pouco inconveniente mas desde então algo queima no meu coração uma compaixão que eu nunca tinha sentido antes meus olhos se abriram e eu passei a enxergar como Deus enxerga sentir como Deus sente e eu saí de lá desesperado dizendo eu preciso fazer algo e quando você não dorme não come e você sente eu preciso fazer algo e você não vai conseguir voltar ao seu estado normal eu não ia conseguir voltar a ser o pastor que eu sempre fui então eu sabia eu tive uma visão de Deus porque a visão de Deus é tão poderosa que ela te muda Jacó não foi mais Jacó agora ele era Israel Moisés nunca mais cuidou de ovelhas ele agora vai cuidar de uma nação o apóstolo Paulo nunca mais iria prender crentes ele ia ser preso por causa da sua fé quando é uma visão de Deus a gente sempre muda e eu oro que Deus mude a sua vida e toque em você talvez você pode dizer a mesma coisa então me deixa ver o inferno porque pra mim foi o que funcionou e eu pude perceber o nível de indiferença o nível de sabe de cegueira de pensar que se comigo tá bem se com a minha família tá tudo bem ah o mundo que se dane sabe a gente não fala isso mas a nossa atitude demonstra que muitas vezes a igreja vive a delícia dos seus cultos a comunhão fraterna a segurança da salvação mas um coração duro e indiferente não se importa com milhões milhões que descem ao inferno todos os dias em toda a terra são mais de 5 bilhões de habitantes deste planeta hoje que dizem eu não conheço Jesus quase 2 bilhões nem ouviram falar dele e nós às vezes dentro das nossas igrejas discutindo a cor da geladeira pra colocar na cozinha da igreja se a bateria tá muito alta ou muito baixa ou se o ministério tá bonito a cor que deve ser da roupinha das crianças na cantata de natal tudo isso é lindo e é bacana irmãos mas uma visão coloca norte define prioridade e desde aquele dia ganhar almas pra Jesus fazer discípulos passou a ser a nossa visão e a nossa prioridade e não só isso mas a visão de Deus pra central não é que avisa e diz que o perdido está realmente perdido também o Senhor falou e eu vou trazer um avivamento a sua igreja um avivamento espiritual que ele chamou um avivamento sem rosto o que significa isso Paulo você não será um líder maravilhoso você não será daqueles que o seu nome vai ser conhecido não abra mão disso você terá uma equipe maravilhosa porque um líder é alguém que tem uma equipe será um avivamento sem rosto sem fama onde muitas pessoas provocarão uma mudança radical e eu não entendia como é isso um avivamento sem rosto hoje quando eu penso nos milhares de líderes que a central tem que às vezes eu não conheço o nome de todos os líderes eu vejo olha o avivamento aí olha a liderança que nem todos são famosos mas não é o pastor Paulo que é bacana é a central que é maravilhosa não é um pastor que prega muito bem você está percebendo que eu nem falar direito eu sei mas uma igreja extraordinária que abraçou uma visão dada por Deus e tem pagado o preço de abrir suas casas e de fazer maravilhas para alcançar o perdido que está indo para o inferno sabe Deus falou comigo naquele dia Paulo eu te darei uma multidão de líderes olha muitas vezes quando Deus fala da visão para nós a gente a gente não compreende uma multidão de líderes você compreendeu aí a visão? você entendeu o que eu estou falando? ah foi isso uma experiência com Deus uma experiência espiritual que passou a ser par da minha vida nunca mais eu seria eu mesmo depois daquela experiência e como pastor eu tenho compartilhado esta mesma visão e eu vejo pastores que trabalham comigo hoje abraçando-a de forma muito mais apaixonada e eficaz do que eu mesmo porque a visão ela anda ela contagia nós chamamos de uma paixão contagiante uma paixão contagiante mas sabe queridos tudo isso levou a uma triste constatação nós chegamos naquela época a uma conclusão muito triste uma difícil realidade esta igreja não serve quando eu voltei daquela conferência eu vi uma igreja que jamais realizaria aquele sonho uma igreja que continuava então indiferente sem visão alguma coisa precisaria mudar e essa foi a constatação Deus queria que a igreja fosse de uma maneira e nós estávamos vivendo de uma outra maneira e eu olhei para a igreja de hoje mas olhei para a igreja que Deus me mostrou que deveria ser e tinha alguma coisa errada e eu falei esta igreja não serve mas eu não ia embora dessa igreja por que não mudá-la por que não investir o melhor nesta igreja por que não compartilhar de uma maneira clara insistente bíblica ungida o melhor que eu pudesse aquilo que Deus tinha me mostrado e por que não convidar esta igreja para transformar um outro tipo de igreja e foi isso que o Senhor fez a conclusão nossa foi nós precisamos de uma outra igreja nós precisamos de uma outra igreja como nós fizemos isso como nós podemos pegar uma igreja histórica uma igreja já na época com 40 anos de idade uma igreja que começou com alguns poucos membros e continuava com alguns poucos membros depois de 40 anos como nós poderíamos mudar esta igreja através através de uma visão e Deus mostrou para nós que a gente precisaria compartilhar a visão com a igreja sabe pastor quando eu falo que a maior arma na mão de um líder é a visão e que sem visão a gente não pode servir a Deus de forma eficaz e multiplicadora exatamente por isso porque um líder não vai fazer nada sozinho muitas vezes os pastores estão se matando tentando fazer a igreja se levantar e ela não reage por quê? porque ele está tentando fazer sozinho mas quando nós temos uma visão dada por Deus compreendemos que esta mesma igreja pode ser impactada como nós fomos com a visão que Deus deu a gente vai compartilhar esta visão Abacuque nos fala a esse respeito você se lembra desse texto? Abacuque vivia um momento terrível Abacuque que prenunciava a invasão de Israel por um exército devastador ele sabia que haveria tempos difíceis que estavam chegando e ele então no seu capítulo 2 do seu livro tão profético verso 1 a 3 ele diz ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha aguardarei para ver o que me dirá e que resposta terei a minha queixa então o Senhor respondeu escreva claramente a visão em tabuinhas para que se leia facilmente pois a visão a visão ela vai ter um tempo ela aguarda um tempo designada ela fala do fim e não falhará ainda que se demore espere-a porque ela certamente virá e não se atrasará sabe querido se Deus te deu uma visão se Deus tem compartilhado com você uma visão Abacuque nos ensina num dos textos mais reveladores sobre o papel de um pastor a primeira coisa que ele falou para o profeta que estava desanimado que pensava que era o fim que achava que nunca sairia daquela situação ele subiu diante de Deus e falou Deus o que eu vou fazer será que você já atingiu alguma vez um estado assim que você não sabia o que fazer eu já naquela época antes daquela visão eu chorava diante de Deus eu falava Deus o que está acontecendo eu acho que eu sou o pior líder do mundo Deus o que vai acontecer não é possível que vai ser assim e clamando clamando a Deus um dia ele falou é isso que eu vou fazer e sabe Abacuque me ensina em primeiro lugar que nós como líderes precisamos escrever a visão ele disse escreva a visão deixe bem clara sabe escreva a visão quando diz que escreva a visão ele está dizendo comprometa-se publicamente fale da visão muitas vezes existem pastores que querem fazer uma mudança mas não tem coragem de falar e Deus fala para Abacuque Abacuque você quer ver então como que as coisas acontecem escreve põe numa tábua para todo mundo poder ver porque assim você está se comprometendo e foi assim que nós fizemos ah eu me lembro ainda hoje quando avisei a igreja olha agora vai haver uma mudança aqui e essa sabe a igreja poderia dizer não e eu terei que ir embora mas eu sabia que eu precisava me comprometer e tomar uma posição de coragem torne a visão visível para todos para todos coloque numa tábua publicamente será que você compreende isso e será que você já teve coragem de botar um banner na sua igreja dizendo a visão desta igreja é tal e tal e tal a meta é essa csss esse é o papel de um líder publicar claramente a visão para todos mas ainda respeite o tempo da visão ele diz assim ela pode demorar mas não falhará sabe Deus não faz as coisas em geral instantaneamente é um processo nós começamos a implantação dessa visão que Deus nos deu em 2001 e sabe foi em 2007 seis anos depois que um dia eu pude dizer está feito agora aquilo que Deus mostrou está acontecendo irmão se Deus te dá uma visão persevera nela respeite o tempo porque a visão de Deus sempre vai acontecer creia no compromisso que Deus tem com a visão que ele te deu eu sabia que Deus não estava me iludindo eu sabia que Deus não estava me enganando eu sabia que Deus não estava me colocando numa situação vexatória ele tinha me mostrado e eu sabia que aquilo era de Deus eu falei então Deus vai usar a mim e a minha igreja para tirar o máximo de pessoas daquele abismo e trazê-los para uma vida nova ah meu irmão creia no compromisso de Deus sabe nós estamos caminhando para o fim desta palestra testemunho é uma é um compartilhamento muito sincero do meu coração para o ser está longe está longe de ser perfeito mas eu garanto a você é verdadeiro é algo verdadeiro porque eu sabe eu acho que a gente tem que gastar um tempo aqui pensando nisso qual a visão que Deus tem dado para você e se você se achega dentro do DNA e você vem para cá sem uma visão mas disposto a talvez abraçar uma visão que Deus deu por exemplo para nós de fazer uma transição muito equilibrada poderosa linda de uma visão de liderança em que você não vai ser o grande pastorzão famoso de carrão de ministério poderoso mas vai ser um líder junto com eles vai ter sua própria célula para inspirar os outros e vai implantar e viver a visão como sendo sua própria carne eu creio que se você se Deus está mexendo abraça essa visão quem sabe hoje Deus não está mostrando para você é isso é isso eu quero dar a minha vida para tirar pessoas do inferno eu sei que é isso mas eu não sei como fazer é exatamente este o propósito se você sente o que eu sinto se você queima no seu coração mesmo que queima no meu a compaixão pelo perdido se você gostaria de contar para todo mundo do que Jesus fez e do que ele tem para as pessoas se você quer ser uma bênção para abençoar muitas famílias se você ama o Brasil se você ama a sua nação se você ama a sua cidade e quer ver pessoas salvas talvez você possa ter a mesma visão que eu tenho talvez de uma maneira diferente Deus tem colocado no seu coração esta visão de pessoas caindo para o inferno e você dizendo não eu tenho que fazer algo talvez o que você tem que fazer é pegar esta visão e tomá-la como sua sabe publicá-la preparar e orientar sua vida e seu ministério para uma mudança radical sabe não foi uma igreja que mudou desde 2001 fui eu que mudei mudei completamente sou uma outra pessoa Deus me mudou totalmente porque a visão transforma a gente também como Moisés que começou tentando fazer de uma forma no seu próprio braço chegou até a matar uma pessoa mas ao final era o homem mais manso da terra um pastor amoroso firme poderoso que entrou para a história por causa de uma visão que Deus deu para ele sozinho no meio de um deserto eu oro demais para que esse DNA seja um deserto um encontro talvez você já está vivendo um deserto ministerial um período difícil não é eu quero concluir eu quero concluir dizendo para você sabe naquela época a conclusão que nós chegamos foi eu preciso de uma outra igreja eu preciso de uma igreja diferente e o caminho é fazer a transição para uma igreja em células ninguém ninguém pode servir a Deus sem visão espiritual ninguém pode servir a Deus sem visão espiritual que coisa já vão quase 19 anos e por isso é que eu fico tão emocionado mesmo é sincero de ter você aqui comigo e de poder sonhar sonhar de ver um dia você experimentando essa esse milagre que eu tenho experimentado tem sido fascinante eu nunca imaginei viver as experiências que eu tenho vivido como homem como líder como pai como amigo como líder de célula de ter visto ao longo desses anos milhares de pessoas de uma igreja pequenininha se transformar numa igreja tão numerosa e tão influente sabe talvez você você não consiga enxergar o que eu consigo eu quero terminar mostrando pra você uma imagem final e essa imagem está projetada aqui você consegue ver nós montamos especialmente pra você poder enxergar a visão que Deus me deu uma multidão de líderes hoje a central é um mosaico de líderes adolescentes mulheres idosos jovens não é de todas as faixas etárias todas as classes sociais nós somos centenas e milhares de líderes cada um fazendo da sua casa uma igreja fazendo desta visão de compaixão a razão da sua vida cada um dedicando uma noite por semana para receber um grupo de pessoas e fazer deles discípulos que façam discípulos e nós vemos multiplicação isso aqui não é a imagem de uma igreja aqui tem quase duas mil duas mil duas mil pessoas duas mil pequenas fotografias isso aqui é um mosaico só de líderes de uma igreja que tem milhares de pessoas e o meu sonho minha oração o meu jejum hoje antes de trazer essa palestra é que o Espírito Santo a presença gloriosa de Deus enche os seus olhos e que Deus toque nos seus olhos e toque no seu coração para você receber uma visão de Deus juntando com a sua fé com seu amor sua sinceridade ainda que você só tenha como eu cinco pães e dois peixinhos para ajudar é nada mas o Senhor toma uma pessoa inflamada e multiplica eu espero que você pense muito a esse respeito e que na sequência deste encontro do DNA 1 e eu espero depois do DNA 2 Deus possa convencê-lo Deus possa mover o seu espírito Deus Deus possa trazer uma clara direção faça uma transição para uma igreja no modelo celular e veja o sonho de Deus e a visão dele se realizando através de você e eu creio hoje eu creio não é que isso aqui como diz o meu grande amigo pastor Eibe é só o começo e nós ainda vamos ver muito muito mais eu creio que isso é só o começo daquilo que Deus quer fazer através de mim mas nós juntos também nós podemos ganhar nações para Jesus e eu quero orar com você neste momento eu quero clamar a Deus pela sua vida e pedir ao Senhor que possa tocar no seu coração neste momento e eu quero orar junto com você por favor coloque a mão no seu coração coloque a mão no seu coração pai querido que privilégio meu quem sou eu aliás para compartilhar coisas tão grandiosas que o Senhor tem feito ao Senhor toda honra e toda glória Deus o resto da minha vida e pela eternidade afora eu vou te agradecer por aquele dia que o Senhor me tocou tocou no meu coração tocou nos meus olhos e me permitiu ver ó Deus uma situação uma realidade tão dramática como é a realidade de uma pessoa sem Cristo que o perdido está realmente perdido e que nós não podemos medir esforços nós não podemos nos agarrar em paradigmas em tradições em medos em insegurança nós não podemos temer fazer uma mudança nós não podemos temer reposicionar nossa igreja nós não podemos temer usar o nosso papel o nosso chamado de líderes para direcionar o nosso povo para o maior propósito que uma vida pode ter na terra levar o evangelho às pessoas e transformar pessoas em verdadeiros discípulos de Jesus oh Deus oh Santo Espírito venha venha marcar o nosso coração venha passar uma unção um chamado uma voz bem clara toque em nossos olhos aplique um colírio para que cada pastor e cada líder que agora ouvir essa palavra possa Deus possa abraçar a visão o propósito que o Senhor tem para cada um e que nós Pai possamos nos unir como parceiros para a evangelização das nações ah Deus eu oro Pai eu quero mais eu quero mais eu te agradeço por tudo que eu já tenho vivido mas eu quero ir até o final da minha vida podendo dizer como Paulo eu não fui infiel eu não fui desleal eu não negociei a visão celestial Pai aqui está a minha vida eu me consagro mais uma vez e publicamente meu compromisso com a visão de fazer discípulos de levar o evangelho às pessoas oh Deus eu quero cada dia mais ser uma igreja em células que vive o amor de Deus vive o amor de Deus e transforma o mundo Pai em nome de Jesus eu levanto as minhas mãos pedindo que que o Senhor toque no coração de cada líder e que cada um aqui seja poderosamente levantado como um verdadeiro líder um verdadeiro líder que influencia pessoas sua igreja seus suas células seus amigos para realizar um propósito centrado no projeto eterno de Deus Senhor que assim seja pela tua bênção pela tua graça e mediante e mediante o teu poder e só para a sua glória em nome de Jesus amém Deus abençoe você daqui a pouco nós vamos continuar mas neste momento eu quero que você rumine nisso porque não vale a pena prosseguir ninguém pode ninguém ninguém pode servir a Deus sem visão espiritual que ele te abençoe e que ele mesmo toque nos seus olhos e no seu coração e que ele Obrigado.